Hoje o tema do vídeo que a gente vai soltar agora que você está vendo nesse exato instante envolve televisão, envolve texto e envolve coisa da hora. Então vem com nós. Ciro, você gosta de televisão? Eu gosto de televisão. Você gosta de GC? Eu adoro o GC. E você gosta de GC engraçado? Eu adoro o GC engraçado. Puta merda. Então esse é o vídeo que você vai mais gostar da história do Brasil que deu certo. Ah, eu já estou gostando de fazer. Já está gostando já. Porque GC engraçado é comigo mesmo. É com você mesmo. O que é GC, aliás? Aliás, vale falar isso. O que é GC? Ciro, você como estudante de jornalismo, um jornalista formado, pode explicar para o nosso querido público? GC é aquele texto que aparece como uma legenda embaixo da tela para indicar alguma coisa, dar o nome para quem está dando entrevista, né? Eu não sei o que significa, GC. Qual o significado? Você que trabalha nas grandes mídias aí, Sérgio, você sabe? É gerador de caracteres. Ah, gerador de caracteres. Você pensou que era em inglês, né? Você pensou que era o Generator Characteres. Eu pensei que vem do inglês, né? Mas o nosso amigo aí, que vem do rádio e TV, né? Já... Profissional, competente, né? Já se dominou aqui. Gerador de caracteres. Gerador de caracteres? Quais são os melhores geradores de caracteres da história? Ciro, o primeiro que me vem à mente aqui é um até recente, né? Recente, recente. Um recente aqui que é muito bom que eu vou até ler aqui, para eu não errar o texto, né? Que é Jovem Passa Mal em Escola e Desmaia, em Caixa Altíssima. Aí embaixo, segundo ele, a causa foi o mau cheiro da axila de colega. É o tipo de matéria que a gente só vê a imagem na internet, mas eu queria ter visto a matéria. Deve ser melhor ainda, né? Um jovem que desmaiou por causa do cheiro, do mau cheiro, da axila do colega, né? A adolescência é complicada, né? É, cara, o Brasil, assim, é campeão em grandes GCs. Tem um outro aqui também, que é o seguinte, que é a mulher tenta tirar selfie com pitbull e é atacada. Pai tenta ajudar, mas joga tijolo na cabeça dela. Cara, meio difícil a vida dessa mulher, né? É um pique charlinho, né? Assim, só sofre na vida, né? Mano, é outro tipo de matéria que eu também queria ver a matéria. Eu queria ter visto o que aconteceu, né? Uma coisa meio Chaves, assim. Era pro cachorro levar a pedrada na cabeça e acabou indo na filha, né? Assim, quem nunca, né? Quem nunca, sei lá, a mãe foi tentar jogar o chinelo no filho e acabou acertando outra coisa, né? É algo meio parecido. E o programa da Fátima, né? O Encontro, o Encontro com o Fátima Bernardes, ele é campeão em coisas cretinas, né? Muito. Muito, né? Gera muita coisa legal no programa, gerando muito conteúdo pra gente, né? Na página, no Twitter, no Instagram. Sempre. E agora no YouTube também, né? Tem um aqui que é muito bom, que é Paixonite. Gabriela se apaixonou 12 vezes em um ano. Caramba. Um amor por mês, se você for pegar a média, né? Isso me lembrou o Claudio Ricardo, né? Quando ele dá aquela entrevista pro Antônio Abuzanga lá. Ele fala, é, paixões não passaram de 20, né? Amores foram apenas 3. Mas comi mais de mil, mais de mil mulheres. Mais de mil. Essa é a vida de Gabriela aqui, né? Saudades do Claudio Ricardo, né? Mas, cara, tem um outro GC aqui que é fenomenal, que é aquele buraco é parecido com o Paul McCartney. Que aí é a foto do buraco e uma foto do Paul McCartney do lado. Isso me lembrou aquela matéria, só que é do site do Globo Esporte, né? Que na disputa de escanteio, jogadores sobem e formam a sombra de um doberman, né? Que é, tipo, o pior que parece mesmo, né? É, o pior que parece, parece. Eu queria ver o que que era a matéria, né? Tipo, se eles estavam investigando, por que que o buraco parece com o Paul McCartney, vai... E tem um flagra! Assaltantes são assaltados. Esse é muito bom também, né, cara? Pô, é... O Brasil não tá fácil, né? O Brasil não perdoa ninguém. Não perdoa ninguém. E os GCs aqui, os geradores de caracteres também não perdoam ninguém. Vamos criar uma sessão aqui agora, dentro do próprio vídeo, Ciro? Vamos lá. Grandes títulos. Grandes títulos. Eu sei de um que você gosta muito, que envolve um jogador que você gosta. Eu gosto muito, cara. Primeiro, um grande título, assim, de títulos de pessoas que estão dando entrevistas, né? Estão sendo entrevistadas, aí o GC vai lá embaixo e coloca. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, no caso, é Neymar Pai, que é pai do Neymar. Cara, é tipo, só inverteu, né? Assim, muito bom, né, cara? Eu amo essa imagem, velho. Neymar Pai. Pai do Neymar. E também tem o Carlos Motorista. 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 Eu gosto também muito daquele do Paulo André, né? Grande clássico da TV brasileira. Paulo André, consultor especial para assuntos de Big Brother, cara. Puta. Sendo que o Big Brother começa, a imagem surge na internet, né? A gente sempre posta na imagem. Cara, é impressionante, assim. Tá lá o Paulo André comentando, né? O Big Brother. Consultor especial. Eu queria muito agradecer a pessoa. Que printou, tirou a foto, sei lá, desse momento, assim. Puta. Uma pessoa abençoada, né? Cara, de uma época que era legal ainda comentar Big Brother, né? Porque hoje em dia eu não queria ser o Paulo André. Eu não queria ser o consultor especial para assuntos de Big Brother. Não neste ano, né? De BBB19, né? BBB19 tá chato, velho. Mas tem um outro, cara, que eu gosto muito, que é o seguinte GC. É o Matheus Laneri, distribuidor de memes. Cara, esse é um dos ápices da minha vida, cara. Eu não vou mentir. Porque foi muito foda. Eu tava gravando essa matéria e o cara falou assim, você faz meme? Aí eu falei, não. Aí ele falou, mas o que você faz? Eu falei, eu distribuo memes. Aí ele, pode colocar isso no GC? Eu falei, pode. Porque eu pensei que o cara não ia colocar. Ele ia, sei lá, ia colocar lá, tipo, internauta, né? Alguma coisa assim. Aí o cara meteu lá, distribuidor de memes, cara. Eu não quis colocar criador de memes. Não, porque eu não crio memes, né? Eu só distribuo memes, né? Você distribui alegria para o povo. Distribui alegria para o povo brasileiro. Mas eu gosto muito também, Ciro, de um cara. Esse cara, inclusive, mandou mensagem para a página um dia agradecendo. Sério? Sério. Estou falando de Márcio Daniel, o diretor entendido do assunto. Um dia eu postei essa imagem na página e ele falou assim, poxa, muito obrigado por ter postado essa imagem. Toda vez que vocês postam, vem muitas pessoas falar comigo. Eu fico muito feliz. Pô, vamos postar. Eu vou postar no Instagram daqui a pouco. Pô, vamos postar depois aí. Como é que... Será que quando ele estava dando essa entrevista, alguém chegou, tipo, para ti também, perguntaram para ele, mas então, você é diretor entendido do assunto? Ah, sou, sou. Pode botar no GC? Ele falou, tipo, deve ter sido... Sei o quê? Ah, eu sou diretor. Mas diretor do quê? Diretor entendido do assunto. Aí o cara dá, beleza, vou meter isso aí no GC mesmo. Um outro grande título aqui que eu considero, Matheus, é o do Marcos Ferreira dos Santos, auxiliar de DJ. O que é o auxiliar de DJ, né? Sendo que o DJ só coloca o pendrive no computador e fica tocando a música, né? É, Alok, se você discorda, comente aí para desmentir a gente, viu? O David Guetta não vai discordar disso, não. Nunca esquecer do dia que o David Guetta foi fazer um show no Nordeste, o pendrive dele sumiu, o show foi paralisado e só voltou quando acharam o pendrive. Mas vamos fazer outro bloco de GCs aqui nesse programa de hoje, né? Um bloco com os clássicos. Eu gostei, tipo, ele está na televisão, né? Um programa aí de uma... É, um programa, né? Nesse episódio de hoje. Esse episódio aí... Clássicos. Clássicos. Clássicos são aqueles que nunca morrem. Como, por exemplo, essa festa virou um enterro. Grande Clodovil, né? Grande Clodovil, né? Esse aí a gente sabe o contexto, né? Porque a gente já viu o vídeo, aquele vídeo do Clodovil estourando as bexigas, né? Que era aniversário dele e ele não queria comemorar o aniversário dele, né? Ele vira a bandeja de docinho, assim, né? Clodovil revoltadíssimo, né? Com a situação, né? E aí essa festa virou um enterro, né? Eu não lembro porque que ele não queria comemorar. É que eu acho que ele não gostava que comemorava o aniversário dele. Ah, tá. Então essa festa virou um enterro. Também tem uma muito boa também que é... Tesão no protesto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essa foi nos protestos de 2013, se eu não me engano, né? Aí acho que alguém errou ali na hora de fazer o GC, né? Eu imagino que era tensão, originalmente. Sendo no Rio de Janeiro, eu acredito que sim. Tenha sido tesão mesmo em São Gonçalo. Eu gosto muito. Agora eu falei de clássico. Datena. O Datena, ele tem a manha de fazer um GC muito bom. Tem vários, né? Tem vários. A gente relembrou aqui alguns mais marcantes, né? Mas daria pra fazer um programa só de Datena, né? Só de ler, que eu já começo a rir. Você quer ver o Datena comer o sapato, sim ou não? Tem o... Bom, outro que a gente separou aqui do Datena é o clássico. Você é a favor de protesto com baderno? Sim. 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 E sempre lembrar que o Sim estava ganhando, depois eles tiraram a enquete do ar. Porque eles não queriam que o Sim ganhasse. E você não colocou um aqui que é o clássico, né? O Datena deve quebrar o CD do Justin Bieber, sim ou não? Na época que o Justin Bieber te lançaram o Believe, né? Mas, cara, você lembrou um também, que é o do falso patati patatá, né? Falso patati patatá. Talvez, talvez, o GC mais clássico da história da TV brasileira, né? O povo revoltado. O povo revoltado com falsa dupla de patati patatá. Cara, mas tem um que eu amo aqui também, que ali é de futebol, né? Que é uma substituição que está ocorrendo durante o jogo, que é o Sai, Adriano Michael Jackson e entra John Lennon. Cara, realmente o mundo da música e do futebol sempre andam de mãos dadas, assim, não tem como negar isso. Mas tem um, que é do Passa ou Repassa, que eu amo pra caralho esse também. Que é uma pergunta, né? Tá a galera lá respondendo, o grupo, né? No seriado Família Dinossauro, o que eram os personagens? Letra A, ursos? Letra B, cães? Ou letra C, dinossauros? O SBT é craque, inclusive tem aquela que é muito boa, que você falou, agora eu lembrei. Qual que é a pronúncia correta? Iogurte? Iorgut? Aí a mulher tá assim, a imagem dela tá assim, ela tá desesperada, velho. Tipo, ela tá com a mão na cabeça, assim, porque realmente... Cara, um outro clássico, que eu acho que a gente pode considerar um clássico, mas acho que é mais pelo momento... É, ele não é engraçado. Ele, assim, não tem nada engraçado no texto. Mas ele ficou marcante porque o momento é marcante. O momento é marcante. É o GC Tami e as revelações de cara com a fera. Afinal de contas, a... não, faltou o a seguir aqui, né? A seguir, Tami e as revelações no de cara com a fera. Por quê? Porque ele tava tocando cassino naquela hora, né? Do Gilberto Barros. Cassinão, ali, ao vivo, no Gilberto Barros. E Tami e as revelações no de cara com a... Quais seriam que... Quais seriam aquelas revelações, né? Ninguém sabe. Essa é a grande questão, velho. Vamos analisar esse vídeo. O programa do Urso, né? Agora a gente tem que fazer uma outra categoria aqui também, dentro desse vídeo, dentro desse episódio. Vamos fazer uma categoria que é a categoria João Kleber. João Kleber. João Kleber. Acho que dá pra fazer um episódio só de João Kleber. Vamos fazer esse vídeo depois. A gente começa aqui. Uma introdução hoje. A gente faz um aperitivo hoje. Um aperitivo hoje. Depois a gente faz um só de João Kleber. Só João Kleber. Faz tempo que não tem vídeo do João Kleber no nosso canal. É verdade. É verdade. Tá faltando, né? A gente tem que fazer, no mínimo, dois vídeos por ano do João Kleber no nosso canal. Pelo menos, né? A gente deixou passar a morte do mito do humor Marquinhos, né? Um abraço pra família do Marquinhos. A gente acabou não fazendo vídeo aí do Marquinhos, mas vamos homenageá-lo. Vamos. Em breve, de outras maneiras. Eu acho que a gente tem que fazer um vídeo do João Kleber analisando o melhor vídeo da história do Brasil. Que é? Que é o vídeo dele. Alô? Porra! Caralho! Eu não sou o dono desse programa, meu Deus! É o melhor vídeo da história da televisão. Mas vamos ao GCs do João Kleber aqui. O primeiro já envolve o próprio João Kleber, né? Sim. Fazendo uma cara tipo... Tia revela que quer casar com o João Kleber. O melhor é o tia, né? Tipo, tia. 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 É uma tia. É uma tiazona, né? É que nem quando você é criança na escola, você fala... Ô, tia! Foi a tia. Eu adoro a cara do João Kleber nesse marco. Ele tá tipo... Mano, ele tá meio tipo... Que roubada, né, galera? Que roubada isso aí. Cara, esse vídeo inteiro é sensacional, assim. Vale assistir. O vídeo é muito bom. Tem o clássico. Tem o clássico. Esse clássico aqui... Eu tenho informações, hein? Vou falar antes aqui. Que namorado revela para namorado que é careca. Este homem, ele mora a três ruas da casa onde eu cresci. Sério? Ele mora lá e ele é careca, obviamente. E ele foi... Ele não mentiu. Ele não mentiu. Ele não mentiu. Segundo as más línguas, ele foi pago pra fazer isso aí, né? Eu gosto de acreditar que é real. Mentira, mentira. Ninguém é pago. Que ele foi pago e ele ganhou, se não me engano, acho que 300 reais pra fazer. Tem informações. Tem informações, mas eu não gosto de acreditar que é real. Tal qual o áudio do seu Armando, ele continua sendo real nos nossos corações. Mas tem um clássico, né, Ciro? O clássico dos clássicos. O grande clássico do João Kleber talvez seja esse aqui, ó. O mulher revela para seu companheiro que traiu em troca de lanche e ele fica chocado. X-Burger, né? O X-Burger, né? Se prostituiria pra comer X-Burger. Rapaz, meio pesado isso, né? Esse vídeo é muito bom, né? Esses GCs são bons porque a gente conhece os vídeos também que vêm junto com eles, né? Tipo, esse próximo aqui que eu acho muito foda também, que é o Esposa revela que foi caçar Pokémon no mato, saiu grávida e o filho vai se chamar Pikachu. Caralho, velho. Eu queria muito ser roteirista do programa do João Kleber. Deve ser bom demais, né? Se alguém da RedeTV estiver assistindo isso, por favor, ó. Eu me disponho aqui a trabalhar na RedeTV. Se o próprio João Kleber estiver assistindo... O João Kleber eu sei que ele assiste o nosso canal, é o nosso amigo. João Kleber, estou aberto aqui para ser roteirista do seu programa, porque é o programa mais genial que já existiu na TV. Lembrando que João Kleber é o padrinho do nosso canal. Também tem isso aqui, ó. Sózia revela que não aguenta mais ser confundido com o cantor Gustavo Lima. Realmente, a vida de sósias é muito complicada no Brasil, né? Eu queria ver o sósia do Messi, dizendo que não aguenta mais ser confundido com o Messi nas ruas, né? Vamos homenagear brevemente o Marquinhos, o mito do humor, né? Em memória, o Marquinhos. Tem vários GCs clássicos das pegadinhas, né? Mas eu amo essa aqui, que é... Chega dizendo que é um assalto e depois explica que os preços são um assalto. Essa pegadinha é muito boa. Ele chega por trás, assim, na pessoa, né? É um assalto! Aí o cara pula, assim, de susto. Esse preço aqui do tomate aqui, do arroz, né? Ele com um jornalzinho de supermercado na mão. Eu gosto muito daquele também. A gente já fez um vídeo sobre as pegadinhas do João Kleber? Não, vamos fazer. A gente tem que fazer, que é a do cano também. Ó o cano, ó o cano, ó o cano, ó o cano, ó o cano. Meu Deus, o assalto não é esse cano aqui. Olha que maravilha, esse cano de PVC. Cara, esse vídeo, ele é... E agora saindo do João Kleber aqui, vamos ensinar com uma outra categoria, né? A gente fez um apanhado breve aqui também, que é a categoria casos de família. Eu gosto muito do primeiro que você colocou aqui. Eu amo esse primeiro, né? Casal briga por causa de um pastel. Cara, acho que essa coisa é mais Brasil que existe, né? Eu discuti com a minha mulher ontem por causa de um pastel. Eu admito que eu peguei essa imagem ontem, mandei pra minha conja e falei, a gente. Eu discuti ontem por causa de um pastel com a minha esposa, porque ela queria comer muito pastel e eu não queria, mas aí no final ela ganhou e a gente foi comer pastel. Como não amaram esse GC, né, velho? E esse aqui, Ciro? O rapaz passou o trote do sequestro quando estava preso e a mulher que atendeu virou sua esposa. Pô, pode acontecer, né? Pode acontecer, né? É tipo aquele muito bom também, né? Me lembrou assim, é... É... Paramédico que socorreu mulher... Eu não lembro qual que era, mas tipo assim, o paramédico foi socorrer uma mulher no acidente, o namorado da mulher morreu no acidente e agora ela está casada com o paramédico. Tipo, essa é a história. Eu esqueci qual que era o GC, era melhor ainda. Pesado, velho. Pesado isso aí, né? É, fechando com essa... A talaricagem não tem limites mais, velho. Os caras não respeitam nem o morto no acidente de carro, né, pessoal? É foda. Mas então é isso, meus queridos. A gente lembrou de vários GCs. Obviamente a gente não falou de vários aqui, né? Antes que apareça algum arrombado falando, ai, vocês esqueceram daquilo, como é que vocês esqueceram? Caralho, a gente não lembra de tudo, porra. A gente fez um best off aqui, só para também não deixar esse vídeo tão longo aí, né? E para gerar debates nos comentários também. Exato. Se você lembra de um GC maravilhoso que nós esquecemos, deixe seu comentário aí, que a gente quer saber. Aproveite para assinar nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu desjoinha, se você odiou esse canal, esse vídeo, a gente, nosso cenário, pode acontecer, né? Os Minions aqui atrás, não sei, né? E também para visitar a lojinha que deu certo, www.brasilquedeucerto.com.br onde você pode adquirir produtos incríveis, como por exemplo, essa camiseta do Boi Blindado, essa camiseta do Sem Tempo Irmão, essa meia, levanta a pé aí, Ciro, essa meia do Sonic, que depois a gente vai colocar uma imagem na tela, porque não vai conseguir ver. E muito mais, né, Ciro? Muito mais, muito mais. Muito mais, muito mais. E vamos encerrar este vídeo com um pedaço, com um pedaço da matéria do Falsa Dupla de Patati e Patatá, Revolta à População. Eu acho que vale a pena passar essa matéria aí, porque é um clássico do Brasil. É isso. Um abraço. Valeu. A senhora também. Eu tava aqui com petita com a minha cela, passando mal, ó. Porque a criança tá chorando aqui. Já passou mal aqui dentro. Com medo, porque ela não pode ficar ver briga. Ela não pode ver briga nem polícia, porque ela fica em estado de choque. Já passou mal aqui dentro já hoje aqui. Tá aqui até agora, tá desse jeito. Isso é uma foto de conterração, de respeito com nossa população. E aí, a criançada, vamos nessa. Todo mundo, nossa vida.